Sobre o que se passou no fim do jogo. Eu falei depois na Flash e agora se calhar um bocadinho mais calmo, mas vou-me repetir. Nós, no fundo, quando dizem que este tipo de situações são normais no futebol, eu não concordo minimamente. Porque a educação das pessoas tem que ser sempre a mesma, seja no futebol, seja noutra atividade qualquer. E todos nós do futebol, os jogadores têm que ter juízo, os treinadores têm que ter muito juízo e os dirigentes têm que ter muito, muito, muito juízo. Eu como estou na indústria sinto vergonha daquilo que se passou. Se nós queremos vender um produto como o futebol queremos vender um produto às famílias, queremos vender um produto às televisões queremos vender um produto ao estrangeiro e queremos fazer crescer o futebol português não podemos fazer coisas que fizemos hoje. E quando digo não podemos é todos é os jogadores, é os treinadores, é os dirigentes. Por isso peço desculpa às pessoas porque de facto é lamentável e sinto-me envergonhado por aquilo que aconteceu.